E aí novamente aqui, América E aqui a divisão regional, repare a complexidade Isso aqui é um complexo, você olha assim e fica assustado Mas nós vamos estrinchar essa situação pra você Nós temos aqui uma legenda, divisões regionais Aqui a América dividida em setor, em fatores Então a América do Norte, esses três países aqui Canadá, Estados Unidos e México Lembra que eu falei que o Alasca pertence aos Estados Unidos E a Groenlândia também pertence à América do Norte Apesar de ser uma possessão dinamarquesa Por isso tá escrito aqui, DIN, ok? A América Central, que é dividida em América Central Istímica, que é continental Que vai do Panamá aqui até Belize, aqui, Guatemala Ligando o México até a Colômbia As Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas E no vídeo anterior eu esqueci de falar sobre Bahamas Ou Bermudas, onde tem o famoso Triângulo das Bermudas Aqui, próximo à Península da Flórida Que pertence aqui à América Central E a América do Sul, que é esta divisão aqui Agora você tem a América do Sul Dividida em América Andina Bom, primeiro Guianas Guiana Francesa, que aqui não consta E deveria ter Guiana Francesa Suriname, antigo Guiana Holandesa E a Guiana Aqui você tem a América Andina Que vai de Venezuela Pega Colômbia, Equador Peru, Bolívia e Chile América Platina Argentina, Uruguai e Paraguai E o Brasil, por suas características Classificado em separado Como falamos em vídeos anteriores Então isso aqui Isso aqui pelos aspectos físicos Depois Nós temos aí pelos aspectos De colonização Os aspectos linguístico-culturais Aí você tem esse aqui Esse marronzão aqui Que pega aqui a América Língua anglo-saxônica Estados Unidos e Canadá Onde nós falamos já Que a língua predominante é inglesa E a colonização predominante É a colonização De povoamento Lembrando que o sul dos Estados Unidos Teve colonização de exploração Por isso grande quantidade A escravidão foi aqui E depois também Nesta região você tem Quebec Que é francês Então é só predomínio E a América Latina Que vai do México Até o extremo meridional De Argentina e Chile Onde você tem A língua predominante Já falamos A língua espanhola E portuguesa Mas lembrando que você tem O Haiti é francês também Entra na América Latina Mas Jamaica fala inglês Suriname fala holandês E a Guiana Além do inglês Fala o índio Tá E depois nós temos Colonização de exploração Lembrando que para alguns autores No sul do Brasil Nós tivemos colonização De povoamento Isso é questionável Então você vem aqui De repente da sua faculdade Achando que você sabe demais Fala Não é bem isso Então vai conversar Com seus doutores Que fazem as questões de vestibular Tá bom Não é comigo não Então Aí você aqui tem A separação do nafta Que esse bloco esverdeado aqui Esses três países aqui México, Estados Unidos e Canadá Que fazem parte do bloco Chamado nafta O chamado O chamado Mercosul Que abrange Brasil A Venezuela Que está suspensa do grupo Não é A Argentina O Paraguai e Uruguai E depois agora que não temos aqui A Aliança do Pacífico Que abrangeu aqui Colômbia O México também faz parte Da bendita Aliança do Pacífico Então Colômbia México, Peru e Chile Esse bloco Que vem aí Como área de livre comércio Também crescendo muito Na América Então está aí para você Isso aqui De forma tranquila Para que você tenha Uma visualização Nesse pequeno mapa aqui É nós que estamos E outra coisa Quando você for dar uma opinião Meu filho Principalmente em detonar A minha pessoa Em outros canais Pô não põe fake não Cara Você me vê Põe a sua cara Para discutir Ideias Para de querer bancar O super homem Na rua Ninguém é super homem não Não tem blindado não Valeu Isso vai ficar para você Esses fakes aí Que colocam Os nomes que querem E detonam Se você acha Por exemplo Que eu sou o Boçal Sai do canal Lá nem para você ver meu vídeo Se você acha Que eu tenho uma teoria Conspiracionista Pelo consenso de Washington Pô vai para outro vídeo Se você acha que Por exemplo Youtuber europeu é melhor Vai para os Youtuber europeus Me erra Pô Ué Isso aqui é para os meus alunos Você entra aqui de graça Você não está pagando absolutamente nada É nóis Se liga